Bala da Blaze, bala do gol, é do civil e do caveirão Bala da Blaze, bala do gol, é do civil e do caveirão Bala da Blaze, bala do gol Bala da Blaze, bala do gol, é do civil e do caveirão Bala da Blaze, bala do gol, é do civil e do caveirão Bala da Blaze, bala do gol, é do civil e do caveirão Bala da Blaze, bala do gol, é do civil e do caveirão Bala da Blaze, bala do gol, é do civil e do caveirão Bala da Blaze, bala do gol, é do civil e do caveirão Bala da Blaze, bala do gol, é do civil e do caveirão Bala da Blaze, bala do gol, é do civil, é do civil e do jog Bala da Blaze, bala do gol, é do civil e do Lakeira Bala da Blaze, bala do gol, é do civil e do saveirão